Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Alexandre Barbosa e você está no canal Bolivalente, beleza? Então vou estar mostrando para vocês aqui pessoal, se convém ou se é necessário você está fazendo as vigas, as cintas da parte de cima, quando você vai jogar a laje na segunda laje se você precisa estar fazendo a mesma ferragem, a mesma espessura ou você pode estar fazendo com uma ferragem um pouco mais fina ou não e eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo agora, beleza? Estou aqui embaixo mostrando para vocês aqui mais ou menos para vocês verem ali as cintas, essa cinta aqui ela foi feita 20 por 15, tijolo deitado e vou estar mostrando para vocês lá em cima como vocês podem estar fazendo então vou estar subindo lá para falar um pouquinho mais para vocês, beleza? Vamos lá Estamos aqui em cima então pessoal, aqui ó se vocês notarem aqui, a tábua que eu estou colocando aqui, já é uma tábua mais estreita, nós estávamos usando umas tábuas de 30 lá embaixo porém, aqui em cima, vocês podem estar usando, fazendo a viga, se vocês for só a segunda laje, se vocês não for subir mais para cima para fazer uma cobertura não há a necessidade de você estar fazendo a tua cinta da minha ração na mesma espessura, beleza? na mesma espessura da de baixo por que pessoal? porque você já está retirando, você está tirando peso, beleza? a de baixo você faz uma espessura mais larga, mais grossa a bitola do ferro também, no caso nosso aqui, nós fizemos com todos os ferros 10 milímetros e aqui em cima nós diminuímos o peso então aqui em cima você já pode estar fazendo até os pilares você pode diminuir a quantidade de pilar na parte de baixo nós colocamos 4 pilar, na parte de cima 3 pilar só um ali, outro aqui e outro ali no canto e diminuímos também a espessura aqui já também foi diminuído a espessura da parede lá a parede é de 15, aqui a parede ficou de 10 então já diminuiu a espessura da viga, a viga já ficou de 10 10 por 17 ficou essa viga aqui e nós vamos estar jogando a laje em cima dela, beleza? a bitola do ferro aqui nós usamos o ferro 6 milímetros, tanto para os pilares quanto para as vigas, beleza? então você está tirando peso e com essa tirada de peso você já está economizando também, beleza? o traço do concreto continua sendo o mesmo, 3 por 1, beleza? 30 pá de areia, 25 de pedra por um saco de cimento e a diferença mesmo está na espessura da viga e na bitola do ferro, beleza? então essa é uma dica que eu deixo para você aí parte de cima do sobrado, tira o peso, beleza? valeu, Deus abençoe você e tua família deixa aquele like, bastante like para ajudar nós aí Deus abençoe você e tua família tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma